Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no Gacha Club e mais uma vez vim com mais uma personagem de Turning Red, amiga da Mei Lin Lee, que é a Abby. Pessoal, espero que gostem, não esqueçam do like, se inscrevam no canal e bora lá pro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto